Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito. Eu também tenho o Nitro Dungeon Blog, que é um blog de RPG de mesa, e aqui no YouTube o Melhor e Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas, de livros, quadrinhos e mangás, que eu li e achei doido demais. E hoje... Akira, Akira, Akira... Hoje a gente vai ver um mangá que eu leio e releio desde os anos 80, quando conheci pela primeira vez, né? Que é o Akira, o famoso mangá Akira, tem uma animação japonesa sensacional, magnífica, do Katsushiro Otomo. Essa apresentação de hoje, né, esse vlog, é baseado em um artigo que eu escrevi em 2009, depois eu reescrevi ele em 2015, fiz uma geral agora, antes desse vídeo, em 2017, né? E eu espero que vocês gostem, com algumas ideias, algumas coisas que eu fui pensando nas últimas releituras que eu fiz do mangá Akira, do início ao fim, com algumas análises da narrativa, textos narrativas, dos personagens, algumas coisinhas que eu fui lendo e fui anotando e eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas primeiro vamos ver a sinopse, né, do Akira, cortesia lá da Wikipedia. Então, Akira é um mangá japonês criado por Katsushiro Otomo em 1982 e é considerado um clássico do estilo cyberpunk, mesmo que o gênero ainda não houvesse chegado no país quando Akira começou a ser publicado. O gênero cyberpunk, eu escrevi uma tese de mestrado em cima do William Gibson e da literatura cyberpunk e a ligação com o mito de Prometeus, tem lá no meu Nitro Blog, né, pra baixar, quem quiser, tá em inglês, né, ela é toda em inglês, mas quem quiser pode baixar e ler, tem muita coisa lá. E o Akira, ele veio junto, ele veio depois, né, do tanto do Blade Runner, quando The Long Tomorrow, que era um quadrinho do Moebius com o Dan O'Bannon, que também trabalhou nos cenários do Aliens, e que é um quadrinho, o The Long Tomorrow, que criou todo o visual que depois vai aparecer no Blade Runner. Então, o Akira é dessa época, desse climão do início dos anos 80 do cyberpunk, que era uma visão de um futuro onde que junta o punk, que é a rua, a favela, a destruição, a marginalidade, com a alta tecnologia numa mistura, assim, com altas corporações e aquela podreira, um pouquinho parecida com o mundo de hoje que a gente tem, né. Mas, então, o Akira acabou dando origem a uma longa-metragem de animação com o mesmo nome, lançado em 1988, também com roteiro e arte de Katsushiro Otono. A história de Akira, ela desenvolve-se na cidade de Neo-Tóquio, que é a cidade de Tóquio reconstruída, onde é sobre hoje, onde é a Baía de Tóquio, depois da antiga Tóquio ter sido destruída na Terceira Guerra Mundial. Quem sabe foi o Kim Jong-in lá da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, que mandou um míssil lá, né. E, então, segundo a história do Akira, a Terceira Guerra Mundial foi supostamente iniciada pelo crescimento incontrolável de poderes sobrenaturais de uma criança chamada Akira, que foi criada num programa governamental secreto de pesquisas genéticas, né. No tempo real do enredo, 30 anos depois da Terceira Guerra Mundial, uma gangue de motoqueiros liderados por Kaneda é envolvida em uma luta com uma gangue rival, quando o membro mais novo da gangue do Kaneda, o Tetsuo, colide numa autoestrada com uma criança misteriosa que havia escapado do programa de investigação psíquica secreta do governo. Tetsuo é depois levado pelos seus responsáveis deste programa governamental, juntamente com a criança, e ele é sujeito a diversas experiências, né. Os incidentes com a criança misteriosa, bem como os testes realizados, acordam os poderes latentes de Tetsuo com desastrosas consequências, tanto para nível pessoal, quanto para nível interpessoal, com seus amigos, e para nível mais amplo, uma vez que Neo Tóquio é novamente ameaçado. Isso no mangá acontece na primeira, o mangá é muito extenso, tem muitas narrativas paralelas e bem complexo, bem mais complexo do que o anime, né. Então, aqui é só para quem não conhece ter uma ideia geral, generalizada, assim, de como é que, onde é que percorre a narrativa de Akira, né. Então, vamos lá para a minha resenha, né. Então, só quem foi adolescente nos anos 80, né, e que era completamente nerd com a paranoia nuclear e com a Guerra Fria, né, do jeito que eu era, minha turminha de nerds aqui de Belo Horizonte, pode entender como é que foi marcante assistir esse anime maravilhoso naquela época, nos anos 80, né. A possibilidade de um apocalipse nuclear era concreta, né, mais concreta do que esse banquinho que eu estou sentado aqui em cima. E quando eu estava lá na época, né, no meio daquela apiração nerd de adolescente, eu fiquei obcecado com quem é nuclear, com tecnologia nuclear, os mísseis, o tamanho, megatons, quem que tem mais, eu colecionava, tinha vários cadernos que eu anotava. E aí, eu sempre ficava imaginando, meu Deus, se tiver alguma coisa, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente faz nessa situação, né. E isso me fazia consumir com voracidade tudo o que rolava na cultura lá dos anos 80. Por exemplo, os filmes do Mad Max, o primeiro e o segundo, que eu recomendo para quem não conhece. O filme de TV, The Day After, que é o dia seguinte, que era medonho. Tem o Threads também, que é um filme para a televisão londrino, que é mais medonho ainda, de pós-apocalíptico, mais medonho ainda que o The Day After. E foi nessa fissura, né, que a gente conseguiu, que eu consegui uma fita mega pirateada aqui, na comunidade anime nerd de Battle Royale dos anos 80, porque não tinha acesso a nada, não vinha nada. Eram terríveis os anos 80 para você receber coisas. Então, a gente fez um clube, tinha gente que morava nos Estados Unidos e tal, aí pegava, copiava a fita, mandava pelo correio, a gente recebia. E aí, quando a gente assistiu, quando assistia a Akira, a cabeça explodiu, explodiu meus miolos, né. Anos seguintes, em meio à revolução dos quadrinhos que passavam no Brasil, aqui em 84, 85, 86, né, com Cavaleiro das Trevas, depois teve Watchmen, Ronin, Lobo Solitário. Aí, alguns anos depois, né, começou, acho que foi a editora Globo, né, começou a lançar uma Akira, e aí, finalmente, eu entrei em contato com a genialidade do Katsushiro Otomo. E mais até do que no anime, né, os temas de aniquilação nuclear e sobrevivência pós-apocalíptica são explorados até suas últimas consequências. Mas essa, eu fiz uma releitura recente da saga, numa versão mais fiel ao mangá original, com as páginas invertidas, sem ser colorido, preto e branco mesmo, assim, no old school mesmo, né. E agora, né, hoje, com um olhar mais amadurecido, eu reconheci novos elementos na narrativa, e eu considero o anime, o anime Akira, né, como sendo uma história lida, que lida com temas muito próximos, muito ligados à experiência japonesa da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a singularidade, né, do japonês, como sendo o único povo da Terra, né, que foi atingido por uma bomba nuclear. E isso, essa questão da bomba nuclear, da grande destruição que aconteceu no Japão, isso se reflete na mídia, nas narrativas japonesas. Então, por exemplo, o Godzilla é como se fosse uma metáfora, né, é como se fosse um modo deles fazer uma catarse do trauma, da explosão atômica. E nesse aí, do período do pós-guerra, que o pós-guerra japonês foi um período muito difícil para a sociedade japonesa, onde elas tinham que tentar mesclar os valores americanos que estavam entrando lá com os valores tradicionais da cultura japonesa e tinham que abandonar o militarismo e o nacionalismo exacerbado que os levaram à Segunda Guerra. Então, foi um período muito duro, muita gente passou fome e tudo, mas os japoneses, com a valorização da educação, que é o grande segredo dos japoneses, o grande segredo dos japoneses, dos alemães, dos finlandeses, de todos os lugares que, em vez de pesado, a educação, e que o povo lê muito, é um povo que se recupera rápido, fácil, fácil não, mas rápido de uma crise brava, né? Sem educação não tem saída, né? Sem leitura, sem educação. E, como isso, né, como eles sofreram essa destruição em massa, toda hora, nas narrativas japonesas, porque a narrativa é como se fosse um sonho, é um sonho de uma nação, se você quer ver o que está no inconsciente de uma nação, presta atenção na mídia que essa nação produz, né? Então, no Japão, as histórias de monstros, de destruição, de grande devastação, e depois recuperação, depois a devastação, vem muito desse imaginário coletivo que eles têm por causa da bomba atômica. O mangá, ele é bem diferente do anime, apesar deles compartilharem os mesmos personagens e terem cenas até e temas em comum. A narrativa de Akira, ela se divide em duas partes distintas. Então, a primeira parte, apesar de ser também pós-apocalíptica, cyberpunk, futurista, que é a primeira parte, né, e depois acontece um esquema lá, não vou dar spoiler, e depois você tem a segunda parte, que é mais focada em sobrevivência pós-apocalíptica, né, com o cenário anterior, assim, com ruínas absolutas. A segunda parte, essa segunda parte, é que compõe o maior tamanho da narrativa da saga, e revela, né, uma sociedade lutando para reencontrar a normalidade depois do colapso social, arquitetônico, econômico, financeiro e tudo mais da Neotoc, né. É uma busca, é uma luta trágica, porque ao final do arco narrativo, né, do segundo arco narrativo, descobre-se que não há maneira de se retornar ao passado pré-apocalíptico, ao passado perdido, né, cujas memórias só podem ser acessadas através de uma fantasia nostálgica e de você enfrentar os traumas passados, ou seja, a vida só segue para diante. Então, os japoneses sofreram isso, depois da destruição do seu país, eles não conseguiam voltar para aquele país exuberante que eles tinham no começo do século, eles tiveram que reconstruir um novo país e tiveram sucesso nisso. Agora eles estão enfrentando, né, uma estagnação lá, já tem alguns anos, mas, e o problema do envelhecimento da população, mas, eles dão um jeito, tendo educação, dão um jeito, porque com a educação você tem o maior número de pessoas inteligentes numa sociedade capazes de serem mais éticas, mais honestas e tudo, né, e capazes de reconstruir e reinventar-se, né, educação é importante para isso. Então, essa, essa busca por esse passado antes do trauma, antes do apocalipse, essa busca por esse passado pré-apocalíptico, se passa através das memórias de infância de Tetsu, né, seja através do tropo infantil que se repete na saga. Então, por exemplo, tirando o Tetsu, todos os paranormais, eles, eles têm corpos de crianças, apesar de serem mais velhos, e muitos, como se eles tivessem parado no estágio infantil. Isso reflete uma necessidade, assim, uma vontade de retornar para um período pré-apocalíptico, né. Então, é como se, ou seja, como se fosse a expressão do desejo da sociedade japonesa de retornar a uma era onde Hiroshima e Nagasaki jamais aconteceram, né. E uma coisa que sempre me impressionou quando eu vi a primeira cena do Akira, né, tanto no... A primeira cena, ela é fantástica, que mostra a destruição de Neotóquio. Essa é uma referência muito clara com o Hiroshima e Nagasaki, e é como se o Katsushiroton falasse assim, olha, nós vamos falar aqui agora de um bombardeiro atômico que acabou com... que destruiu a nossa sociedade. Esse vai ser o tema que vai unificar a obra. Unificação de tema é algo muito importante. Como o Katsushiroton nasceu em 1954 e cresceu, ele cresceu, né, no meio do Japão do pós-guerra, na segunda fase do pós-guerra, e foi cada vez mais influenciado pela cultura americana, ele mesmo não experimentou em primeira mão o trauma do bombardeiro atômico. mas ele deve ter escutado quando ele estava crescendo, né, o pai dele falando, a avó dele falando, todo mundo, né, os noticiários devem ter visitado o Nagasaki, devem ter visto gente com câncer, gente morrendo, e isso deve ter gravado na mente, né, do Katsushiroton. Então, eu imagino que essa foi a sua inspiração para o Akira, né, dos seus paranormais poderosos com mutações, isso é algo que acontece, acontece no Japão por causa da radioatividade, não aconteceu, né, mutações perniciosas que levam fetos à morte, tudo, mas isso aconteceu depois da Hiroshima, né, os avanços, os avanços tecnológicos, né, que levam à criação de seres com capacidade superior à inteligência humana, esse é tipo um sonho, enquanto o resto, isso a gente chama de singularidade, que é o momento, o momento de desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia vai gerar seres ou criaturas ou inteligências artificiais muito mais inteligentes do que o ser humano, que hoje em dia não vai ser muito difícil, né, mas muito mais inteligentes e poderosas, isso chama singularidade. Enquanto outros, outras sociedades têm medo da singularidade, o Japão parece que vai de cara, assim, eles adoram robôs, eles querem inteligência artificial, eles não estão nem aí de relacionar com robô ao invés de um ser humano, então eles têm isso, né, e isso se reflete no Akira. E agora, outro plano que eu acho que o Akatsujoshi Rotomo fez com o mangá Akira é reconstruir o trauma, né, do apocalipse japonês para uma nova geração, o pessoal lá, para a meia geração, para uma nova geração de japoneses, ele fez o Akira primeiro para os japoneses, né, o mundo é que viu ali uma história universal e pegou, né, mas a gente sempre tem que pensar que os mangakas, eles escrevem para a sociedade deles, e aí, alguns mangás que dialogam com o mundo fazem sucesso, outros até, é muito estranho para a gente entender, você precisa de muito contexto japonês para entender, no caso do Akira, não. Mas, ele fez esse Akira, ele fez o Akira para renovar, para restaurar esse trauma, né, reconstruir esse trauma para uma nova geração que cresceu dentro do caos, que é o mundo pós-segunda guerra mundial, e que transformou, como a Kaneda e sua gang, o caos em uma nova normalidade. Então, o Kaneda e a gang de motoqueiros dele, e de uma certa forma, o Tetsu e o pessoal em torno dele, estão tentando reorganizar aquele caos do pós-apocalíptico em uma nova normalidade, né. O final do mangá é muito interessante, porque o final do mangá é bem dark, né, e é uma espécie de rejeição à ideologia da nostalgia. Uma rejeição a qualquer tipo de patriotismo ou identidade fixa em nome de uma identidade flexível, passível de adaptação e de construção de novas organizações, porque surge um novo mundo no final, uma nova nação, né, no final. Ou identidades além de humanas, né. Então, é um final que aponta para diversos futuros possíveis, caso você consiga abandonar a nostalgia do passado, ou seja, a infância, né, dos paranormais, né. Tem uma transcendência de um dos personagens, ele se transforma em algo mais humano, é o Caneda e tal, eles se reorganizam, mas numa nova, novo tipo de sociedade, né. Agora eu vou colocar aqui algumas anotações que eu fiz nessa última releitura do Akira Mangá, né. Então, como técnica narrativa, Akira usa muito de diálogos expositivos, a história abre com o resto de um holocausto nuclear, e é uma distopia, e é a mesma preocupação do Watchmen. É muito interessante, seria interessante fazer, daria até uma tese de mestrado, ou doutorado, uma comparação entre Akira e Watchmen, porque os dois tocam nos mesmos temas, né, a ansiedade nuclear, a possibilidade do fim de um mundo, né, e a criação de um novo, e o que você faz em relação a isso, então todos têm essa ansiedade em relação à ameaça nuclear, à ameaça de um... e tem na sua narrativa um fim de mundo, vamos dizer assim, entre aspas, né. Porque esse é o Zeitgeist, o Zeitgeist é o espírito, é o Zeitgeist dos anos 80, é o espírito, aquela ansiedade toda atômica dos anos 80. O Tetsu e sua gang, né, eles agem, na primeira vez que eles aparecem, essa é uma anotação que eu fiz, eles agem como bullies do número 26, que é a primeira das crianças dos paranormais, né, esperando, espelhando o comportamento que tem na escola. Então Akira também faz uma crítica, uma crítica exagerada, assim, ao bullying dentro das escolas japonesas, que isso aparece em quase tudo quanto é mangá, né, muito mangá fala do bullying dentro da escola. Então a relação da gang mostra isso. A relação da gang da pílula, a gang do Caneda, né, ela é bem desenvolvida, eu achei ela bem desenvolvida, e uma das espinhas narrativas, ou seja, uma das partes mais centrais da narrativa, quer dizer, é o que unifica a narrativa inteira, é a amizade, é a relação, não a amizade porque é mais que a amizade, uma relação emocional profunda, quase de irmão entre Tetsuo e Caneda, é o que unifica tudo. O tema da delinquência juvenil é contrastado com o tema da delinquência governamental, porque os motoqueiros lá são tão delinquentes quanto o governo, o governo também é doidão, né, já fez os experimentos com o Akira que deu o problema e eles continuam a fazer, brincar com fogo, com fogo paranormal, outros temas, rebeldia juvenil, a narrativa visual, né, do mangá é muito cinematográfica e tem um jeitão mais ocidental quando você compara com os mangás do período, né, hoje já está tudo interligado, mas na época foi uma quebra, foi uma quebra, foi uma revolução no design, na narrativa visual dos mangás. O Otomo, ele disse em uma entrevista que ele foi influenciado pelo cinema rebelde americano dos anos 70 em filmes como Bonnie and Clyde e Easy Rider, né. A narrativa é muito ágil, eu fui contando a cada três páginas alguma coisa importante acontece no mangá, né, ele também usa, o Katsushiro Otomo usa de MacGuffins, que é objetos que geram perseguições, né, o primeiro tem as pílulas, né, tem as drogas que o Kaneda rouba dos rebeldes, aí vai um buscando atrás do outro, é uma técnica comum de histórias narrativas de ação. Então tem muitas das narrativas do Akira de apreensão, busca apreensão e retorno, né, sempre correndo atrás ou sempre fugindo de algo, então um mangá bem ágil. Os planos do governo e dos rebeldes começam a dar errado a partir da interferência da gangue de Tetsui e Kaneda e do encontro acidental com o número 26, mas essa é uma das poucas coincidências que acontece na narrativa, essa é a coincidência inicial, mas depois a trama funciona tranquilamente com motivações bem claras, né. Uma diferença do filme para o mangá é o tema antropológico da organização de uma sociedade selvagem e religiosa ao redor de Akira, principalmente na segunda parte, que é fantástico. e o tema das drogas está presente desde o início, tem o símbolo da pílula, capacidade de desenvolver acima dos limites humanos por meio de drogas, os paranormais recebem drogas e essa questão das drogas, das drogas que aumentam performance, foi uma questão que explodiu nos anos 80 com a popularização dos esteroides, dos bombadões, a cultura da cocaína como um meio de se tornar um super executivo das corporações que realmente ganharam o poder nos anos 80. Os filmes da época lidam muito com esse tema, por exemplo, Rock 4 com o Lá, o Russão, o Drago pegando droga e tudo e isso mostra que o Akira está dentro desse climão, dessa atmosfera e isso influenciou muito esse tema das drogas dentro da literatura cyberpunk. As personagens femininas elas são surpreendentes principalmente para o período elas são fortes bem construídas fugindo dos tropos tradicionais de ação. A Kei, por exemplo, ela salva a Okaneda várias vezes eu até contei e também tem uma personagem chamada Chioko que é uma mulher durona muito legal a namorada do Tetsu ela segue aquele padrão de vítima e tudo ela tenta sair mas é uma personagem que tem fraquezas mas de uma certa forma as personagens são bem construídas eu fiquei impressionado a arte é maravilhosa eu vi eu comparei a colorização da Epic Comics com o preto e branco a colorização foi muito impressionante pelo que eu li eles inovaram em técnicas na época não se colorizava do jeito que a Epic colorizou e influenciou toda aquela onda de o jeito de colorir a mudança de colorir-se quadrinhos nos anos 90 e é isso aí a única coisa que eu não gostei é que a gente vê claramente uma decadência na qualidade da arte nos últimos volumes parece que o Katsujo Shon estava mais cansado alguma coisa assim mas nada que denigre mas eu notei comparando os primeiros volumes com os últimos volumes a arte dá uma caída um pouco a narrativa continua top 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 ok e mais uma coisa preparando para esse vídeo hoje eu parei um pouco sim aí eu pensei em mais alguns detalhes algumas coisinhas que a gente podia falar sobre o mangá Akira né o legal sobre a gangue principalmente sobre a gangue de adolescências motoqueiros né a gangue de adolescências motoqueiros em Akira né como ela é composta de órfãos isso é uma coisa que eu lembrei né eu peguei lá é órfão é todo mundo é órfão né não tem famílias que é uma espécie né novamente ecoando a devastação da segunda guerra né a geração do pós-guerra era uma geração de muitos órfãos no Japão a gangue ela se essa gangue ela se unifica pelo fato que eles não têm paz eles não possuem uma história familiar né e se torna sim uma família não convencional como o Kaneda sendo uma espécie de pai protetor do resto da gangue e aí o que torna a briga entre o Kaneda e o Tetsu uma coisa meio de pai e filho assim em termos simbólicos e mitológicos né a gangue de Kaneda ela é apática para a Neotópio ela não está nem aí né ela é amoral a política né e ela se dedica à sobrevivência pessoal e ao hedonismo a curtir a vida né é uma espécie de tribalização que é algo que está acontecendo hoje em dia nas sociedades uma fragmentação e tribalização por causa do narcisismo exacerbado que a gente está vivendo hoje em dia né eles compartilham a gangue do Kaneda compartilham uma camaradagem uma unidade que dão um senso de identidade enquanto a cidade começa a desgringolar para uma anarquia pós-capitalista né para a gangue do Kaneda as ruas são a casa a cidade não pertence a ninguém as ruas são têles né para ser tomadas para serem defendidas de outras gangues ou de qualquer autoridade que ousem desafiá-los e na falta de alguma autoridade de alguma figura de autoridade né significa que o Neotóquio está em um colapso de social quando a figura de autoridade aparece na figura do coronel né a reação do Kaneda é de violência total todas as outras de reação violenta porque ele não precisa de figura paterna ele mesmo adota a figura paterna para a sua gangue e o Akira interessante todos os dois arcos o primeiro e o segunda parte né não tem uma autoridade central você tem um poder autoritário central né você tem uma autoridade militar competindo com várias facções rebeldes partidos políticos movimentos movimentos underground rebeldes né em si corporações e gangues de motoqueiro então é um não existe alguém que é o presidente de Neotóquio não existe isso é um caos mesmo é uma disputa de poder violenta e a disputa e o discurso de poder onde está o poder na narrativa em Akira ela é instável e se move constantemente durante todo o texto enquanto as facções concorrentes lutam contra a posse da criatura conhecida como Akira né e aí você vê essas diferentes facções quem conseguir controlar o poder de Akira né irá controlar Neotóquio e a partir daí espalhar sua influência para o resto do mundo mas enquanto Akira não for controlado né o poder sobrenatural do Akira não for controlado ou Tetsu né como uma espécie de ele tem uma relação com esse poder a anarquia a disputa o caos continua e pra gente encerrar né a o prakatsushiro otomo né a minha interpretação final né pra gente concluir da Akira é que o apocalipse não seria o fim de tudo né o apocalipse nuclear não seria o fim de tudo sempre há possibilidade de reinvenção de uma cultura de uma identidade ou de uma transformação e o estabelecimento de uma nova normalidade então esse ciclo de construção e destruição que é tão característico nas narrativas japonesas ele fica bem claro em Akira e agora então fica a recomendação é legal demais Akira ainda tem muito mais coisas que a gente pode explorar e pra gente terminar vou deixar aqui umas frases doidemais de Akira então um diálogo aqui o Caneda por exemplo tem uma hora que o Caneda fala assim isso tem que ser uma armadilha aí ok né então volte aí o Caneda não eu só tenho que descobrir o quanto disso é uma armadilha então o Caneda doidão se joga no perigo não tá nem aí então o futuro não é uma linha reta ela está cheia de muitas encruzilhadas deve haver um futuro que poderemos escolher por nós mesmos o coronel basta abram seus olhos e vejam o quadro geral vocês todos são marionetes de políticos e capitalistas corruptos vocês não entendem é totalmente inútil lutarem entre si agora um diálogo sensacional entre o Caneda e o Tetsuo o que é de errado algum problema Tetsuo sim mas eu já cuidei disso e você chegou tarde demais perdeu o show Caneda Tetsuo eu estava preocupado com você eu pensei que você estaria aqui de pé soluçando que nem um bebezinho Tetsuo Caneda você sempre foi um pé no saco você sempre me disse o que fazer desde que éramos pequenos você sempre me trata como uma criança você sempre aparece e começa a me dar ordens não negue Caneda mas agora ah Tetsuo você é um chefe também né nessa pilha de lixo Tetsuo Caneda e Caneda é senhor Caneda para você punk ah doido demais daí o Tetsuo morra doido demais então fica aí recomendadíssimo Akira pega lá dá uma lidinha e esse foi mais um Nitro Leituras convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato preços acessíveis eu também dou aula de inglês por Skype aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis e preços acessíveis e visite também visite e se inscreva dê like no meu canal melhore seu inglês de dicas diárias de inglês doido demais eu faço eu e minha esposa Érica fico aguardando vocês lá a gente também tem um podcast de inglês toda semana e ultimamente a gente está fazendo vários audiobooks com contos fantásticos para você escutar e treinar o seu inglês fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação que eu também sou co-autor que será publicado pela editora Edbox a editora do Old Dragon RPG Ok? Então até o próximo Nitro Leituras